A paz do Senhor, crianças! Estamos aqui para mais uma aula da nossa EBD Maternal. Tudo bem com vocês? Nós estamos estudando a nossa revista que traz para o título Vamos Orar. A nossa lição de hoje é a nossa lição de número 8. A nossa lição de número 8 diz assim, Quando eu oro, Papai do Céu me protege. Muito bem. Vamos orar ao Senhor para Ele continuar nos protegendo. Papai do Céu, somos gratos por tudo que o Senhor tem nos concedido. Por até aqui, ter nos protegido debaixo das Tuas mãos. Amém. Muito bem, crianças. A nossa história hoje diz assim a nossa frase do dia. Com o Papai do Céu, com o Papai do Céu no meu coração, não preciso ter medo de nada. Muito bem. Essa frase do dia, lá em Império 5 e 6, afirma que os nossos dias de hoje, eles são muito maus. Hoje, com tanta violência nas ruas, é natural que a gente vive meio assustado. Não é, crianças? Quem é que não tem medo de sair na rua sozinho? Às vezes a gente fica com medo. Mas, quando a gente pede para o Papai do Céu nos proteger com as Tuas mãos santas, nós não precisamos ter medo. Porque o Senhor, Jesus, Ele está pronto para nos guardar e nos livrar de todo o mal. Hoje, para guardar o coração, está escrito na nossa Bíblia, lá no livro de Salmos, capítulo 121 e versículo 7. A parte A do nosso versículo. A tia tentou fazer aqui um mini guarda-chuva, diz o meu filho de Samuel, que está parecendo mais um picolé, mas para mim é um guarda-chuva. Então, a tia fez assim, a parte A do versículo, que está escrito em Salmos, capítulo 121 e versículo 7. O Senhor guardará você. Salmos 121 e capítulo 7. Vamos ler com a tia? Salmos 121 e capítulo 7. O Senhor guardará você. Salmos 121 e capítulo 7. E versículo 7. Muito bem, crianças. A tia fez aqui um pequeno cenário. Aqui nós temos o castelo do rei Dário. E aqui nós temos o nosso profeta Daniel. Vamos saber por que Daniel está lá na janela da casa dele? Faz parte da nossa história. Então, vamos contar a nossa história hoje. A nossa história fala sobre Daniel. Daniel é uma pessoa que adorava o Papai do Céu. Ele o amava. E sabe quantas vezes ao dia Daniel orava? Três vezes. Ele orava ao acordar. Ele orava o Papai do Céu. Após ele se alimentar, ele orava o Papai do Céu. E quando a mãe descia, ele também, antes de dormir, ele orava o Papai do Céu. Assim, Daniel era um moço muito também de adeus. Ele via falando, amava conversar com o Papai do Céu. Para ele conversar com o Papai do Céu, o que ele fazia? Ele orava ao Papai do Céu. Ele também era um moço. Daniel era um moço muito, muito inteligente. E ele gostava de ajudar as pessoas. Então, Daniel era israelita e ele vivia na Babilônia. Mas continuava orando ao Papai do Céu. Três vezes ao dia. Daniel era muito inteligente. E ele ajudava o rei Dário lá no seu castelo. Então, ele vivia lá na Babilônia. Mas ele ia até o palácio, sempre ajudava o rei, nos seus afazeres. E o rei amava Daniel, porque ele era uma pessoa muito obediente. Tudo o que o rei pedia para Daniel, Daniel fazia com muito carinho e esmero. Tudo o que o rei pedia para ele. Porém, crianças, lá no castelo, havia outras pessoas também que trabalhavam ali e ajudavam o rei. E sabe o que essas pessoas tinham contra Daniel? Eles tinham inveja de Daniel. Eles não gostavam muito de Daniel. E um dia, eles tiveram um pensamento. Um pensamento muito mal. E sabe o que eles fizeram? Conversaram entre si e falaram. Vamos conversar com o rei. E chegaram lá e falaram com o rei. Para o rei, sabe fazer o que? Que o rei fizesse uma lei, crianças. Uma lei que durante 30 dias, ninguém poderia adorar outro deus a não ser ele. Se você fosse orar, qualquer coisa que você fizesse, você tinha que fazer isso somente adorando o rei. E o rei, meio sem entender, ficou satisfeito. Ah, muito boa essa ideia que vocês estão me dando. Assim, todos vão ter que vir a mim e vão ajoelhar perante mim e adorar. Mas será que o papai do céu gostou dessa ideia desses homens? Não, crianças. Papai do céu não gostou. Porque se a glória é do papai do céu, ele não quer que sua glória seja dada a outras pessoas. Mas o rei, na sua simples noção da vida, ele fez essa lei. E sabe como ele fez essa lei? Se alguém não obedecesse a sua lei, seria lançado na fova dos leões. Então, ele fez essa lei. Porém, Daniel, um homem temente a Deus, ele não teve medo. E sabe o que Daniel fez e ainda foi ousado? Sabe o que Daniel fazia? Daniel, além de orar o papai do céu, ele orava, sabe aonde? Em sua janela. Ele abria as janelas do seu quarto e ali ele orava. Ele orava quando amanhecia o dia, ele orava quando ele ia na sua casa almoçar e ele orava no final do dia. Porém, aqueles homens que também trabalhavam lá no palácio, que deram a ideia para o rei, ficaram observando Daniel. E viram que Daniel não obedeceu ao rei. E sabe o que eles fizeram? Quando eles viram que Daniel continuava orando a Deus, eles correram e foram contar para o rei. Ó rei, há uma pessoa que trabalha com o senhor aqui no palácio, que ele não está obedecendo a sua lei. Ele continua adorando o Deus dele. E assim, o rei Dário pegou e perguntou, e quem é essa pessoa? E quando esses homens falaram que era Daniel, o rei levou um susto. Porque o rei amava Daniel, porque ele era muito obediente. E o rei ficou com o seu coração contrito, ardendo. Mas o rei então mandou chamar Daniel, porque uma lei que o rei fizesse, todos deveriam cumprir. E até o rei deveria cumprir. O rei poderia pensar ou falar assim, ah, mas como eu fiz a lei, eu vou desfazer a lei. Mas naquela época não era assim. A lei que o rei falava, que ele assinava, tinha que ser obedecida. E assim ele mandou os seus guardas, ia para a casa de Daniel, buscar Daniel. E os guardas foram lá, buscou Daniel. Mas Daniel, como um servo obediente ao Papai do Céu, ele não temeu. E ele foi com os guardas, e os guardas foram lá e lançaram Daniel lá na cobra daqueles leões famintos. Será, crianças, que acontecia alguma coisa? E os guardas ficaram lá de plantão. Porém, crianças, o Papai do Céu, como amava também a Daniel, que ele tinha um coração comprido, já havia mandado, sabe o quê? Um anjo. E o anjo estava ali com Daniel na cobra dos leões. E não permitiu que nada, que os leões não fizessem nada com Daniel. Ele fez com que os leões fechassem a sua boca. E assim, Daniel passou a noite lá. E os leões, sabe o que fizeram os leões? Foram dormir, porque o anjo chegou lá e ordenou aos leões que dormissem. Então, crianças, o rei, nessa noite, o rei não ficou em paz. O rei, nessa noite, ele ficou lá, rolava para o lado, rolava para o outro e não conseguia dormir, pensando o que será que aconteceu com o Daniel. Mas, ele, quando assim que amanheceu o dia e o sol raiou, o rei, então, levantou da sua cama e foi correndo lá na cova dos leões e gritou, Daniel, Daniel, você está bem? E Daniel respondeu para o rei, ó rei, vive para sempre. E o rei ficou feliz e mandou retirar Daniel lá da cova dos leões. E Daniel, então, saiu lá da cova dos leões e falou para o rei, ó rei, o meu Deus, a quem eu sigo, a quem eu busco três vezes ao dia de manhã, quando eu acordo, a tarde, após o almoço e no meu horário de dormir, ele me livrou dos leões e fez os leões dormir. E aqui eu estou, rei, vivo para continuar servindo a Deus. E o rei, então, ficou muito feliz e falou, Deus seja louvado e vive para sempre. Porém, o rei ordenou os seus guardas a pegar aqueles homens maus que fizeram a cabeça do rei para fazer aquela lei e lançar na cova dos leões. E assim os guardas vieram e fizeram o que o rei pediu, lançar aqueles homens lá na cova dos leões. E assim aqueles homens foram devorados por aqueles leões famintos, porque como eles não obedeciam a lei do Papai do Céu, Deus não livrou eles, livrou somente Daniel. Né, crianças? Então, aqui está essa palavra, que o Senhor Deus continue nos protegendo, né? Nos guardando, nos livrando de todo o mal, de tudo aquilo que não vem de Deus. Basta apenas a gente crer e orar e Deus continue nos livrando e nos guardando, dando a sua proteção. A gente vai louvar, a tia preparou um louvor para vocês, que está... O louvor é Daniel e Leões, do Louva Kids. Então, agora vocês vão ficar com esse louvor. Louva Kids! Vamos cantar, Louva Kids! Todos juntos! O rei proibiu orar a Papai do Céu, mais obediente era Daniel. Um homem malvado o entregou, e na cova dos leões o jogou. O rei proibiu orar a Papai do Céu, mais obediente era Daniel. Um homem malvado o entregou, e na cova dos leões o jogou. Daniel, Daniel, vindo de Israel. Daniel, Daniel, obedeceu Papai do Céu. Daniel, Daniel, na cova do leão. Mas Deus livrou com sua mão. Daniel, Daniel, vindo de Israel. Daniel, Daniel, obedeceu Papai do Céu. Daniel, Daniel, na cova do leão. Mas Deus livrou com sua mão. Crianças, vimos na história de hoje, que Daniel era amigo de Deus e muito obediente. O rei proibiu orar a Papai do Céu, mais obediente era Daniel. Um homem malvado o entregou, e na cova dos leões o jogou. Daniel, Daniel, vindo de Israel. Daniel, Daniel, obedeceu Papai do Céu. Daniel, Daniel, com muitas orações. Deus fez dormir os leões. Deus fez dormir os leões. Vamos orar para o Papai do Céu, por mais dessa aula. E que o Senhor Jesus continue nos guardando debaixo das Tuas mãos santas e nos livrando de todo o mal. Vamos orar por aqueles que estão precisando. Muitas das vezes, alguns conhecidos nossos, né? Às vezes está com essa doença, com essa pandemia. Mas que o Senhor Jesus venha assarar a nossa terra. E que o Senhor Jesus venha nos dar graça. A cada dia nós possamos orar para Deus nos proteger. Vamos orar, crianças? Papai do Céu, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Por até que o Senhor tenha nos guardado e tenha nos protegido. Continua, Senhor, protegendo a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, ao nosso redor. E os nossos filhos, Senhor, que venham a ser guardados e protegidos debaixo das Tuas mãos. A cada criança que o Senhor venha guardar. Guarda, Senhor Jesus, os avós, os nossos filhos, as nossas famílias e os nossos amigos também. Venha nos proteger de todo o mal. Em nome de Jesus, amém. Bom, crianças, agradeço a todos vocês que estiveram conosco em mais uma lição da nossa EBD. Esse mês tivemos a nossa tia Kézia conosco no domingo passado. E no domingo retrasado a nossa tia Roseli. Que bênção, né, crianças? A cada dia poder ter tias diferentes, levando a palavra de Deus. Que o Senhor Jesus venha continuar abençoando a todas. A tia Deise, a tia Vanessa, eu, a tia Kézia e a tia Roseli. Pra que cada dia o Senhor venha nos guardar debaixo das Tuas mãos santas. E que nós possamos levar a palavra de Deus com muito amor e carinho até vocês. Até breve. Um beijo. Tchau. Tchau.